Hoje quero falar, fazer um pequeno discurso acerca do vazio. Porquê que as pessoas estão tão vazias hoje em dia? Hoje em dia não só. E quero já dizer que nada disto que eu vou falar aqui no vídeo é julgamento, condenação, moralismo. É só uma pequena desconstrução, uma pequena reflexão para pôr as pessoas a pensar um bocadinho. Incentivar o pensamento. Ora bem, porquê que as pessoas estão tão vazias hoje em dia? Uma coisa que eu reparo é que há muita gente... Nós temos recursos limitados. Nós temos um tempo limitado, entre aspas. Nós temos, por muito rico que uma pessoa seja, ela tem recursos financeiros limitados, nós temos limites, nós temos restrições. E agora, o que nós fazemos dentro destes limites é da nossa responsabilidade. Uma coisa que eu reparo é que, muitas vezes, as pessoas que gastam quase todo o tempo que têm até em termos de pensamento no dia-a-dia uma coisa de... a sua concentração, a sua atenção, o seu foco está quase todo focado na aparência. se as pessoas não estão, muitas vezes, a olhar para o espelho as pessoas estão a pensar ora bem, de que forma é que eu vou organizar a minha vida o meu foco para melhorar alguma coisa no aspecto do meu corpo na aparência do corpo. Ora, passam muito tempo no ginásio ora, quando não estão no ginásio eles estão a pensar acerca depois que eu vou para o ginásio como vai ser depois o meu aspecto as pessoas que me vão valorizar depois o corpo e se uma pessoa for a reparar, às vezes o tempo todo a pensar na aparência e atenção, eu não estou a falarem a pensar na saúde corporal eu estou a falar a pensar na aparência porque muitas vezes as pessoas para terem aquela aparência que tanto desejam aquele aspecto físico aquele corpo ideal as pessoas destroem a saúde portanto, eu não estou a falar em trabalhar o corpo manter a saúde do corpo ou algo de jano eu estou a falar no culto exclusivo da aparência e depois as pessoas questionam-se e perguntam-me e perguntam-me o que é que eu faço para resolver o meu vazio porque é que a minha vida é tão vazia porque é que é uma solidão porque é que porque tem tudo a ver com todo o tempo toda a energia toda a atenção todo o foco uma pessoa coloca para coisas que no fundo se uma pessoa for a ver são fúteis elas não interessam assim tanto dedicar um tempinho tempinho para para a estética na boa agora pá, temos de encontrar um equilíbrio meio termo agora dedicar o tempo todo para a estética e às vezes condicionar o corpo físico por causa da estética claro que isso vai dar problemas às vezes as pessoas esquecem-se que têm esquecem-se da dimensão intelectual da dimensão emocional da dimensão espiritual da dimensão mental ou então só usam a dimensão mental para o foco o foco que tem como objetivo aquela aquela estética aquela aparência estética vem da percepção relativa à percepção etimologicamente é tudo preocupado com uma questão fenomenológica não apenas o fenómeno aquilo que vem à luz aquilo que aparece para os outros aquilo que aparece para os outros as pessoas têm tanta dependência emocional tanta falta de autoestima depois ainda confundem estética com autoestima que para hoje para se sentirem valorizadas pelos outros para terem a atenção dos outros para tudo e mil e uma coisas relativamente aos outros a frustração muitas vezes afetiva interior sexual é tão grande porque as pessoas estão em estado de carência as pessoas estão em estado de desejo constante as pessoas como não se harmonizam estão sempre em estado de carência em estado de desejo porque as pessoas estão sempre perturbadas sempre ansiosas sempre para tentar tapar um vazio um vazio um vazio e o prazer é usado para isso também claro que o prazer tem dignidade ontológica por si só e claro que continuam vazio e claro que quando uma pessoa fala com elas além de notar que são pessoas que não estão bem elas só vomitam vazio e não é porque as pessoas não têm capacidades intelectuais ou não têm não é as pessoas têm todas estas potencialidades mas não põem em prática mas não usam porque o foco está constantemente há um foco constante na aparência pois claro que as pessoas não estão bem claro que as pessoas não poderão ficar bem enquanto não alterarem o foco o centro da vida delas nós para termos a vida na vida não é só para ter para ter saúde para ter harmonia para ter paz para ter felicidade para ser feliz para se sentir feliz seja o que for nós precisamos encontrar um meio termo precisamos encontrar um equilíbrio nas coisas então vamos ver uma coisa uma pessoa tem a dimensão emocional tem a dimensão intelectual tem a dimensão mental tem a... sei lá tem tantas dimensões para além da dimensão estética da aparência e não só e só se foca nessa e não apenas aceitando o corpo tal como está ou fazendo algumas modificações através do exercício a pessoa foca-se em criar um ideal que muitas vezes pode conquistar e muitas vezes destruindo a saúde para que os outros valorizem mais e lá está mais uma vez aquela questão se uma pessoa tem dependências emocionais se uma pessoa sofre porque os outros não valorizam o corpo da maneira que ela gostaria e depois vai mudar o corpo achando que vai ter autoestima criando o corpo ideal que os outros irão valorizar mais é tudo uma ilusão para a pessoa que continua com a dependência emocional daquilo que os outros vão ou não valorizar a questão da autoestima é uma questão de independência emocional a pessoa não resolve se continuar na dependência emocional daquilo que os outros poderão ou não dizer poderão ou não falar poderão ou não neste caso dar atenção também e porquê que as pessoas sentem um vazio enorme porquê que as pessoas às vezes são vazias não é porque são vazias por elas mesmo são os recursos que as pessoas que analisam as pessoas só estão centradas na aparência na estética pois claro que é só isso que têm para dar mas isso não dura muito tempo primeiro temos a aprender a apagar do corpo e da aparência do corpo que ela envelhece não vale a pena nós não somos um corpo nós temos um corpo que usamos temporariamente e depois aprender a não não vamos centrar a nossa vida tudo na nossa vida à volta da aparência claro que depois nós só vamos vomitar a aparência nós só vamos vomitar um vazio na nossa cabeça a boca só sai aquilo que alguns poderão chamar de cocó porque nós não desenvolvemos mais nada e não é porque nós não temos um potencial para desenvolver isso não temos um potencial intelectual, emocional seja o que for espiritual seja o que for a pessoa só dedica tempo para aquilo só dedica tempo para a aparência e depois claro que o corpo começa a dar sinais a pessoa começa a ter problemas de saúde porque a pessoa nem sequer está focada na saúde corporal e emocional a pessoa só está focada no aspecto do corpo e às vezes come mal deixa de comer ou come em demasia para crescer de pressa cada caso é um caso e isto eu não pretendo que isto seja um julgamento eu pretendo que isto seja uma desconstrução para pôr a refletir sementes para pôr a refletir porque há muita gente que tem tudo aquilo que o corpo ideal todo esse tipo de coisa e sente-se mal e está miserável ele está infeliz é um vazio enorme e nem a atenção dos outros resolve isso claro que não resolve isso é uma coisa de fora para dentro é uma coisa profundamente interior é claro que o interior é um conflito constante é uma miséria é uma solidão uma falta de autoestima a pessoa não gosta de si a pessoa está mal está frustrada está insatisfeita começa a ouvir raivas que a pessoa não lida com as suas emoções a pessoa só está a pessoa só está centrada na aparência então eu acho que nós temos fazer nós temos de aprender a dedicar tempo para várias coisas na nossa vida canalizar recursos aprender que é importante ler coisas é importante estudar é importante investigar é importante informar é importante ganhar conhecimento consciência autoconsciência é importante meditar é importante descobrir aquilo que nós somos no meio disto no meio do universo de onde viemos para onde é que vamos aquilo que nós somos verdadeiramente e não aquilo que a sociedade nos diz neste momento não aquilo que o cartão de cidadão o bilhete de identidade seja o que for dizem neste momento só que as pessoas não se interessam por isso muitas vezes claro que há um vazio enorme as pessoas não se interessam por isso as pessoas não canalizam recurso para isso e depois claro quando a pessoa quer meditar porque a pessoa está tão perturbada tão frustrada ou falar que a meditação ajuda a harmonizar a relaxar claro que a pessoa quando vai inicialmente meditar a pessoa está tão focada em coisas imediatas quando a pessoa vai e a aparência é a coisa mais imediata que pode haver claro que a pessoa está frustrada claro que a meditação não me corre bem muitas vezes porque a mente está a mil por hora agora como é que está como é que são os meus glúteos como é que estão os meus bíceps como é que estão a pessoa está completamente focada nisso claro que a meditação não vai correr entre aspas bem isto é muito relativo porque há vários níveis mas pronto claro que depois vai uma pessoa vai olha uma pessoa pode canalizar aquele foco aquela disciplina aquela estratégia para que usa para fazer exercício todos os dias se for preciso no ginásio destruir a saúde pode canalizar para fazer meditação e para desenvolver o músculo da meditação só que as pessoas não querem isso aquilo que verdadeiramente pode trabalhar a felicidade o interior o bem-estar a harmonia o prazer uma relação saudável com o prazer tudo isso as pessoas não dedicam tempo para isso as pessoas canalizam todos os seus recursos muitas vezes cada uma à sua maneira para o ginásio para a aparência parece que só existe isso às vezes estão num trabalho miserável que não gostam não fazem nada para mudar isso depois saem do trabalho mais trabalhar o exterior que é ginásio para trabalhar a estética estamos frustrados ao menos que haja alguma coisa a crescer na nossa vida estamos frustrados estamos com raiva estamos insatisfeitos estamos perturbados porque não está nada a correr bem perdemos tempo no ginásio para trabalhar a estética continua nada a correr bem não continuamos a não precisar de nós mesmos não temos tempo para refletir para pensar para sentir para meditar estamos completamente estamos esgotados quando saímos o ginásio depois do trabalho por exemplo voltamos para casa não há energia nenhuma para meditar não há energia nenhuma para estudar para ler para aprender coisas novas e depois já há aquela coisa uma reflexão que eu acho muito importante e que eu reparo que muitas vezes também a pessoa parece que só estuda para ter o canudo para ter o diploma para ter o certificado a partir do momento em que tem o certificado não lê mais nada não estuda mais nada não se atualiza não faz mais nada parece que as pessoas só estudam só leem só investigam só adquirem conhecimentos para o título se não houver um título que possa mostrar aos outros não interessa o conhecimento por isso é que as pessoas não estudam muitas vezes a autogia e a espiritualidade onde é que está o título para mostrar muitas vezes por que as pessoas não meditam porque não há título nenhum para mostrar também por que é que a meditação vai trabalhar a minha estética a minha aparência por que é que a meditação é uma perda de tempo tempo é dinheiro tempo é dinheiro uma perda de tempo pois claro que nós temos muita gente cheia de dinheiro completamente perturbada frustrada insatisfeita a gastar balúrdos em comprimidos e terapeuta porque às vezes a solução que os trapeutaus dão é só comprimidos são uns comprimidos que faltam a ser de meninas e não sei o que a pessoa não faz transformações profundas na sua vida é tudo à base de comprimido comprimido e copo d'água comprimido e copo d'água vamos mudar os comprimidos se não estão a funcionar vamos comprimido e copo d'água tudo droga droga para o corpo transformações profundas na vida e no ser não existe nada disso continua-se tudo igual só se mudam os comprimidos porque o que está mal é o que é isto? eu tenho que me dizer o que é isto? e se uma pessoa for olhar é um espetáculo deprimente ridículo e aquilo que está em causa é o sofrimento das pessoas porque as pessoas estão a sofrer as pessoas estão mal e não vão resolver os seus problemas para o ginásio agora fazer exercício físico por si só não é um problema recomendo agora vamos encontrar um equilíbrio porque depois só olhar para fazer exercício físico começa-se a destruir a saúde que seja exigente demais e se coloca peso mais seja o que for começa-se a destruir as articulações os músculos uma pessoa só trabalha a aparência não trabalha mais nada e às vezes uma pessoa vai para o ginásio enquanto terapeuta atendendo pessoas uma pessoa vai para o ginásio para distrair para não pensar porque a pessoa não quer lidar com aquilo que ela sente a pessoa quer fugir daquilo que sente a pessoa quer fugir das frustrações e desensatisfações a pessoa está estressada e a pessoa quer fugir daquilo que sente e no ginásio a pessoa não entra em contato com aquilo que sente para poder resolver aquilo que sente para poder ganhar autoconsciência para poder intuir melhor as coisas não a pessoa foge o ginásio é mais um sítio onde a pessoa foge daquilo que sente muitas vezes e repito fazer exercício ao ginásio não é um problema por si só mas pode ser um problema dependendo da forma que nós nos relacionamos com isso e depois muitas vezes o que é que acontece vai para o ginásio está tudo a competir uns com os outros tudo sempre a olhar para o espelho tudo sempre a cargar mais e tudo a competir quando a cargar mais começa a estragar as articulações está tudo mal está tudo mal desde o início tudo mal claro que as pessoas não ficam bem claro que as pessoas não há um processo de evolução porque a pessoa não começa a crescer a felicidade em si do momento para a outra uma pessoa vai desenvolvendo vai fazendo transformações vai se encontrando consigo mesma vai resolvendo as emoções do passado os bloqueios do passado as fobias é tudo um processo de autocura de autoconsciência de autoajuda de autoconhecimento seja o que for porque nós temos traumas do passado temos coisas que não correram tão bem porque se não se resolver temos lutos para fazer temos conhecimentos que devemos adquirir de nós mesmos temos que fazer transformações porque claro que as pessoas só vomitam coisas claro que as pessoas vomitam o vazio vomitam preconceitos vomitam arquétipos vomitam orientações socioculturais com base em falácias do apelo à tradição claro que não sai nada muitas vezes de jeito entre aspas sem querer julgar sem querer isto é só isto é uma reflexão isto é colocar sementes para nós nos colocarmos em causa porque depois eu vejo as pessoas estão infelizes as pessoas procuram terapeutas e muitas vezes das poucas soluções que os terapeutas dão muitas vezes dependendo cada caso é um caso não é tudo mau é comprimidos para tudo e mais alguma coisa e as transformações profundas no ser na alma nas emoções na vida e a mudança de trabalho muitas vezes e colocarmos toda uma data de coisas em causa e procurarmos transformações profundas no ser uma profunda autoconsciência um mergulho interior não há nada disso pessoas muitas vezes inteligentes que géneros potenciais que que se perdem na aparência que se perdem tudo todos os recursos toda a hora tudo pensamentos uma pessoa está sempre às vezes uma pessoa passa o tempo todo a pensar estética ginásio tudo saquei e é um vazio a pessoa não está bem isso não está a resolver nada não está nada uma alma profunda a crescer dentro de si não há nada disso e depois a alma chora e depois a pessoa está está mal a pessoa não está a resolver a pessoa está a fugir de si com a ilusão de que a valorização dos outros a atenção dos outros por causa da estética por causa de mil e uma coisas vai resolver alguma coisa e não resolve nada e quanto mais pressa uma pessoa aprender isso melhor para si para perceber que é o outro caminho isto é profundo isto mexe com isto eu sei que é desconfortável muita coisa que eu digo mas é suposto potenciar transformações em nome da felicidade em nome da consciência em nome da autoconsciência porque muitas vezes a pessoa perde enormes oportunidades a sua vida para ser feliz porque está distraída com coisas que não interessam para nada para nada a pessoa está miserável nisso a pessoa não está bem emocionalmente intelectualmente é uma miséria em termos de conhecimentos e de cultura seja o que for ou nada pois a única coisa que a pessoa tem para misturar é a sua aparência porque muitas vezes não é nada para ela porque é só a aparência pois é muita gente sem conteúdo e não é por não ter o potencial a pessoa tem o potencial a pessoa não usa são coisas postas de lado aqui o grande problema é o culto exclusivo da aparência o culto exclusivo do ginásio só existe isso quase e nem sequer é para ganhar saúde muitas vezes a pessoa está a perder a saúde lá a pessoa vai lá gastar dinheiro para perder saúde eventualmente traz alguma aparência e sai de lá mal perturbada porque toda aquela energia muitas vezes cada caso é um caso de competição de ciúme de raiva as pessoas sempre para olharem uma situação e entram naquela vibe do stress para ganhar rápido aquela ansiedade para ganhar rápido aquele corpo aquela o que é isto que uma pessoa anda a fazer à sua vida o que as pessoas andam a fazer às suas vidas o que é isto eu vejo isso à minha volta à minha volta não é imediatamente próximo a mim eu sei que isto acontece eu conheço pessoas que estão assim mergulhadas nisso ora mais ora menos e o que é que eu posso fazer uma pessoa não tem de julgar uma pessoa não tem uma pessoa tem de ser minimamente relativista uma pessoa não deve ser moralista mas uma pessoa gosta de contribuir para a felicidade das pessoas e se pedem ajuda gosta de poder ter formas de ajudar vou fazer um vídeo acerca disso por exemplo vou falar acerca disso vou colocar isto nos meus livros vou colocar isto nos meus vídeos esperando que as pessoas se toquem e que façam transformações na vida delas em nome da felicidade em nome da felicidade delas porque a minha felicidade não pode ter nem disso embora sinto-me feliz e realizado a saber que o meu trabalho de uma forma ou de outra está a contribuir para a felicidade dos outros e isto é fantástico agora as pessoas têm de acordar para isso as pessoas têm de fazer transformações nelas mesmo porque as transformações não acontecem por aqui milagre da transformação não é só perder peso ou ganhar peso ou estética milagre da transformação é uma só acordar e perceber o que é que verdadeiramente importa na sua vida e perceber que é a alma que tem de ser descoberta uma coisa profundamente espiritual emocional intrínseca e muitas vezes invisível não é a questão da aparência das formas e da atenção dos outros do reconhecimento dos outros e até para compreenderem melhor esta questão profunda depois dessa estética depois por causa de muita coisa da nossa vida girar à volta do sexo e para resolverem essa questão da carência constante do desejo constante como a sua deseja porque não está bem não tendo a ser plena recomendo que vejam o vídeo como matar o desejo e a carência que não é como matar o prazer é como matar o desejo e a carência é muito diferente para aprendermos a ter uma relação saudável com o prazer e não uma relação de dependência a pessoa fica perturbada e entra em excessos e vícios e não está bem que isto está tudo ligado não só tenta separar as coisas às vezes a pessoa se separa e é mais específica a falar mas na nossa vida está tudo ligado tudo ligado de uma maneira ou de outra e às vezes o problema de uma coisa que não tem nada a ver afeta a outra que tem verdamente a ver mas só é que não está a estabelecer a ligação não está a perceber a ligação que já existe portanto fica aqui uma pequena reflexão filosófica da individologia porque isto aqui é mais filosofia de autoconsciência de autoajuda de autoconhecimento seja o que for a individologia no sentido terapêutico se gostarem deste vídeo dos meus vídeos no sentido geral subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos e aí